As expectativas à partida para esta corrida? É andar como sempre, para me divertir e alcançar o melhor resultado sempre. Portanto, já não ando de carro desde a baixa do Oeste, mas penso que ainda vou conseguir dar uma voltinha. Mas pelo que andaste lá, andaste forte. Sim, sempre que me corra bem, tenho um andamento considerável. Para andar dentro dos 10 primeiros, vamos ver como é que corro hoje.